Fala galera da Power Bomb Brasil, eu sou o Leandro Atala e esse é mais um vídeo sobre notícias rápidas pra você. O lutador Jorge Arias, conhecido na WWE como Único e se encara, anunciou uma mudança de nome. Ele passará a ser chamado de Cinta de Ouro. Esse nome já foi usado por um de seus ídolos, que também foi seu treinador. Ele pediu permissão aos filhos do antigo Cinta de Ouro, que além de liberar o uso do nome, também deram a antiga máscara do seu pai pra ele. Durante o WWE TLC, a campeã de duplas da WWE, Kari Sane, sofreu uma lesão ainda desconhecida no início da luta e por isso parecia um pouco perdida no combate. Após o evento, Kari Sane postou um joinha no seu Twitter pra tranquilizar os fãs que estavam preocupados. O jornalista Dave Meltzer, do Westview Observer, disse que a empresa tratou com desleixo a situação. Para ele, o médico deveria ter interferido na luta, o que poderia transformar o combate em um handicap. Isso não seria muito bom para os planos da empresa e talvez, por isso, a empresa não interferiu. A WWE ainda não divulgou mais informações sobre a lesão, mas Kari Sane foi retirada de alguns eventos que ela estava agendada para o final do ano. Cody Rhodes concedeu uma entrevista ao TalkSport, onde falou sobre o futuro de Marty Skrull. Para Cody, Marty fará o que tiver que fazer. Ele disse que todos eles amam Marty e qualquer coisa que ele fizer nas próximas semanas ou meses, provavelmente não será definitivo. Para Cody Rhodes, Marty Skrull está testando algumas alternativas. O lutador fez uma aparição surpresa no pay-per-view Into the Fighter da NWA no último sábado. Ainda não se sabe se o Skrull permanecerá na Ring of Honor ou na NWA, mas os fãs acreditam que ele possa ir para a AEW, onde tem muitos amigos, inclusive Cody. Cody também falou sobre o ex-lutador da WWE, Luke Rapper. Para Cody, Rapper seria um ótimo nome para a AEW. O lutador pediu liberação da WWE em abril, mas só foi liberado em dezembro, por conta do seu contrato. Acredita-se que Rapper tenha que cumprir uma cláusula onde ele não possa aparecer na TV por 90 dias. Ou seja, ele só vai poder aparecer no programa televisionado a partir do final de março. Então, nesse período, é bem provável que o lutador faça bastante aparições no circuito independente. E agora uma notícia polêmica. No início do ano, o ex-lutador Billy Graham disse que Koffe Kingston deveria começar a tomar esteroides, porque ele o considera muito magro. Isso foi recebido de forma muito negativa pela mídia e por muitos lutadores. Booker T chegou a dizer que os velhos têm que entender que a era deles acabou, porque isso afeta a saúde do lutador. O comentarista da AEW e Hall of Famer da WWE, Jim Ross, deu sua opinião sobre o uso de esteroides na luta livre. Em um episódio recente de seu podcast, J.R. disse que os esteroides não deveriam ser proibidos e que podem ser utilizados com um acompanhamento médico contínuo. E aí, qual a sua opinião sobre essas notícias, principalmente sobre essa última? Espero que você tenha gostado e até uma próxima. Valeu!